Pessoal, beleza? Primeiramente aquele abraço especial a todos vocês que vem sempre acompanhando o canal Bora Brasil Um abraço especial também para todos os novos inscritos, sejam todos bem-vindos e desde já te convido a meter um like nesse vídeo aí Gente, eu vou estar falando com vocês aqui sobre dois assuntos Primeiro, sobre o barão e o segundo, sobre o carro, ok? Tempo atrás eu citei aqui sobre o carro aqui no canal, eu vou estar falando a respeito disso aqui com vocês O seguinte gente, eu soltei um vídeo passado para passar a mensagem para o pessoal dar mais atenção e carinho aos seus cães Independente se ele está saudável ou se ele tem uma doença incurável, que é no caso do vídeo O barão tem leishmaniose, ele faz tratamento há mais de um ano Então tem muita gente que às vezes tem um cão em casa e não dá valor, não dá atenção Aí depois quando perde o cão, aí se arrepende tarde demais Então o vídeo foi para mostrar esse lado, que a gente deve dar atenção aos cães Ok? A gente deve tirar um tempinho ali para dar atenção aos cães Isso é muito importante, muito importante mesmo Os cães são fiéis a gente Então gente, outra coisa é o seguinte, igual eu estou falando com vocês O barão está de boa, está vivo, está no canilzinho, já já vou estar mostrando ele aqui para vocês Ok? E o outro assunto é sobre o carro Um tempo atrás eu comentei aqui, eu citei sobre o carro Um rapaz entrou em contato com a gente e falou que gostou muito do canal E até falou, se até o final de ontem você conseguir um milhão no canal Bora Brasil A gente vai te ajudar a comprar um carro, certo? Ou então no nosso outro canal, se bater 100 mil a gente também iria estar conquistando esse carro Não é um carro novo, é um carro usado na faixa de mais ou menos 15 mil reais Então eu fiquei muito feliz, eu até comentei isso em vídeo Só que eu não fiz um vídeo bem focado falando sobre isso Senão com certeza a gente poderia chegar próximo a essa meta Mas eu preferi fazer sabe o que? Eu preferi pensar muito, 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 muito sobre isso Então eu acabei chegando à conclusão que eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Mesmo a gente batendo a meta até o final do ano ou não Eu não vou aceitar Eu até conversei com ele Expliquei a situação que infelizmente Agora é uma coisa, mas futuramente algumas pessoas podem criticar a respeito disso Falar que o carro foi ganhado, foi isso, foi aquilo, foi aquilo Então vai querer, nossa cara, vai querer me criticar muito Então o que eu vou fazer? Eu simplesmente não vou aceitar, certo? Aí mais pela frente um pouco eu vou voltar a trabalhar à noite E vou juntar um dinheiro aí, mas na frente eu compro o carro Que boas! Juntei uns 10, uns 15 mil ali Em Montes Claros E acabo comprando um carro aí Aí dá pra fazer uns vídeos Essas roças Aí pra cima, caçar uma cachoeira, caçar um rio bacana E dá pra poder fazer uns vídeos Então, deixar bem claro pra vocês aqui Tranquilo? Que eu não vou aceitar a ajuda que eu estava pensando em aceitar um tempo atrás Claros de vocês é a verdade que eu estava querendo Claros de vocês é a verdade mesmo Que se logo nos dias ele tivesse me dado, ele ia aceitar Só que aí eu peguei e deixei quieto Então vai demorar mais eu conquistar isso daqui Mas é aquela coisa que tudo é no tempo de Deus Então a gente tem que ter paciência Apareceu oportunidade? Ótimo! Apareceu também outra oportunidade de ter um pitbull tradicional macho aqui Aí, felizmente, não deu certo sobre o assunto que a gente ia ganhar E também não deu certo também pelo fato que eu não tenho aqui a proteção total Pra colocar mais outro macho aqui Então, tem mal que vem por bem Se não deu certo é que não era pra dar certo mesmo Inclusive essa questão do carro também eu não vou aceitar Eu vou deixar pra futuramente eu mesmo conquista o meu bichinho e tudo Pra depois futuramente ninguém ficar me perturbando Será o Benedito? Esse carro vai me deixar na mão mais uma vez? E logo aqui Então, já que o podrão parou no acostamento Eu fiquei esperando alguém passar pra pedir uma ajuda, né? Estou esperando até que passou Uma Lamborghini Diablo Vermelha 170 por hora Cuidado! Eu não acreditei O cara da Lamborghini deu marcha ré e voltou até o meu carro E se ofereceu pra rebocar a porcaria do FIT? Problemão aí, hein, meu chegado? Se quiser eu posso rebocar o seu carro até a oficina Aceitei a ajuda Mas pedi pra não correr muito, né? Se nós já virar que eu desmontava E assim, toda vez que você passar de 80 Eu pisco o farol E aí você diminui, certo? Já é Tá combinado Então a Lamborghini começou a rebocar meu FIT E toda vez que passava de 80 Eu fazia sinal com o farol Porque pra variar Um deles tava em porto e não funcionava E o cara da Lamborghini ia puxando aquela batedeira A 70 por hora No máximo, né? Morrendo de tédio Nessa hora parece um Porsche, preto, pitudo Que provoca o chão lá no farol Não pode acontecer, não O cara da Lamborghini não deixou parar Foi pro pau 120 130 150 190 210 240 quilômetros E eu já desesperado Pescando o farol Que nem um louco E os dois alinhados E aí Os caras passaram Deu uma crise policial Sem ver o radar E registrou Impressionante 240 por hora Nossa, o que foi isso? Os caras são loucos E aí o policial avisou pelo rádio A outra equipe que tava mais à frente Atenção equipe 2 Três carros disputando um rádio 240 por hora na sua direção Uma Lamborghini Diablo vermelha Um Porsche preto E juro pela alma da minha mãe O Fiat 147 Piscando o farol pra ultrapassar Beleza gente? Então Deixar bem claro pra vocês aqui Quero agradecer muito aí Ao pessoal que acompanha o canal E deu aí essa opção Nessa alternativa Dessa meta aí De futuramente conseguir um carrinho Pra gente tá levando os cães Pra uma roça Um sítio aí Que próximo por exemplo Ou então na cachoeira No rio pra tomar banho Mas A gente não vai tá aceitando não Beleza gente? Então Vai levar um pouco de tempo Pra gente conquistar isso daí E se futuramente eu conquistar Você pode ter certeza Que eu trabalhei Pra poder conquistar aí O boçante Beleza? Então Terminando que fazer meu rango aqui Já lavei as vasilhas todas Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Espero que tenha ficado claro Que o vídeo passado Não foi pra assustar ninguém Sobre a enrelação aí Quando o cão morre Por causa que muita gente passa por isso Só que muita gente Às vezes fica triste Na hora que perde o animal E depois se arrepende Porque ele não passou mais tempo com ele Não é mesmo? Então nesse exato momento Pensa um pouquinho sobre o seu animal Assim que der A primeira oportunidade Pega ele e leva para passear Leva para uma praça Leva na rua Para dar uma caminhada Brinca com um banho de bolinha Se embora ele é apartamento Brinca com um paninho Brinca com uma coisa ou outra Passa desse tramento básico Senta, deita, fica Interage com seu animal Que com certeza Aquele momento É o único Beleza? E você vai cá Com isso Para o resto da vida Guardado na mente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Mexa um like aí Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí